Música Amigos, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma dica com pasta de dente ou creme dental Você vai precisar de uma pasta de dente como essa que tenha a pastosa dela branca, creme dental branco E aí o que você vai fazer? Se você sofre de foliculite, que é aquelas bolinhas que parecem que as vezes é espinha no bumbum, sabe? Então, você vai passar um pouquinho de pasta de dente ali aonde tiver aquela bolinha que parece uma espinha no bumbum Isso vai sair, eu creio que até um dia ela sai E para quem tem espinha também no rosto, gente, eu sempre uso essa dica Quando aparece espinha em mim, eu sempre uso essa dica E as vezes nem se nota aqui no vídeo que eu tive espinha no dia anterior Eu coloco um pouquinho de pasta sobre a espinha Aonde tiver a espinha, eu vou colocar a pasta de dente Você coloca a pasta de dente e em algumas horas as vezes a espinha sai Ou então no outro dia ela já saiu Vai depender de como tiver a espinha também E assim, furúnculo, gente, quem sofreu já com furúnculo debaixo do braço Ou então em região íntima sabe que dói muito E assim, é insuportável a dor Parece que quando você tira um, as vezes nasce outro e outro, é horrível, gente E assim, se você tiver furúnculo, você vai fazer o quê? Você vai esperar chegar a noite E você vai colocar a compressa de água morna Ou então nem espera chegar a noite, né, gente? Porque quem sofre com furúnculo sofre o dia todo Você vai pegar a compressa de água morna Mais pra quente do que pra morna, vamos dizer assim E vai colocar onde tiver, na região que tiver o furúnculo Depois que você colocar a compressa de água morna Você vai pegar a pasta de dente E vai colocar sobre a região onde tiver o furúnculo Gente, pode ter certeza No mesmo dia ou no outro dia de manhã Vai ficar, você vai ficar sem o furúnculo Vai amenizar bastante Isso é dica que eu já usei essa dica Então eu sei que com certeza vocês vão gostar Então assim, se vocês gostaram desse vídeo Dá um like pra mim, ó Por favor, que eu preciso do like de vocês, gente Já dá um joinha aí E essa foi a dica Aqui na região onde eu moro, Rio de Janeiro Ela custou, essa aqui é pequena Custou R$1,80 Olha, tá o preço aqui, ó R$1,80 que custou pra mim aqui É a pequena E eu vou, depois eu vou fazer um veda De como Acho que nem precisa de veda, né Eu vou fazer 10 dicas De como usar o creme dental Os benefícios do creme dental Tá? Então é isso, gente Ó Beijo, migs! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!